O vereador Serginho pediu à Secretaria de Obras a manutenção da estrada Pinhão do Borba na zona rural, pois o trânsito de veículos está prejudicado devido ao estado de deterioração da pista. Bom, essa aí é a estrada municipal Pinhão do Borba. Com certeza outros vereadores já pleitearam manutenção na estrada. Então, essa estrada já tem bem uns dois anos necessitando ser executada manutenção. Então, agora fizemos uma propositura apresentando à Secretaria de Obras para que possa, então, estar atendendo o pedido da comunidade, pedido do senhor Telson, que fez contato conosco, solicitando encarecidamente manutenção no leito carroçável dessa estrada do Pinhão do Borba. Então, solicitamos a Secretaria de Obras para que possa atender ao pedido da comunidade.